Mariana É caúcha de verdade de quatro costados Só usa chapéu preto de bombaste fora E eu estava vendo casos complicados Disse até o Mariana que eu já vou me embora E a galera dançando, hein? Eita, porroza! Um pingou pelo dia, me tirou da cama Selou o meu cordilho e saiu o campo afora E eu fiquei zangado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou me embora Ela não disse nada, mas ficou sem mata E era nessa vez que eu daria um fora Segurou a sacadeira e veio contra mim E eu disse, laca, Mariana, que eu já vou me embora E ela desangada foi quebrando tudo Pegou as minhas roupas e jogou porta fora Agarrou, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou me embora Ah, Mariana, adeus, Mariana, tchau, vou embora Muito obrigada! Muito obrigada! Bebe, meu bem Só hoje eu relembro, só hoje eu relembrei o passado Baby, vem Quero voltar a ser seu namorado Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh, 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 oh Te esperando Oh, 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 baby, baby, baby Baby Lu Até agora estou sozinho Baby vem Eu preciso dos teus carinhos Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Baby meu bem Só hoje eu relembrei o passado Baby vem Quero voltar a ser seu namorado Veja como estou tão arrependido Veja como estou tão arrependido Oh, 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 baby, baby Baby meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Baby vem Eu te amo como ninguém Vem, vem aqui eu estou te esperando Vem aqui eu estou te esperando Oh, 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 baby, baby, baby Baby Lu Até agora estou sozinho Baby vem Eu preciso dos teus carinhos Veja como eu choro e chamo por você 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 Veja como eu choro Hoje eu vi esse amor que eu perdi E acabou sem querer Renasceu a vontade de ser teu Tá tão linda, gostosa, sublime, charmosa E deu dó, aí deu dó A vontade no peito naquele momento falou Aí falou Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos com o fervor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Uma namorada assim Para sério Hoje eu vi esse amor E eu perdi E eu perdi Sem querer Sem querer Renasceu A vontade de ser teu Tá tão linda, gostosa, sublime, charmosa Ai deu dó Ai deu dó Ai deu dó A vontade no peito naquele momento falou Ai falou Sinto falta dela Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos com o fervor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Nunca mais tive pra mim Uma namorada assim Sinto falta dela Sinto falta dela Namorar com ela Namorar com ela E dos beijos com o fervor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Uma namorada assim Que ela dava por amor Que ela dava por amor Que ela dava por amor Covid Que ela dava por amor Que ela dava por amor Que ela dava pra mim Mas que a marazei Ela dava por amor Uma dose de saudade misturada Com paixão me deixa de cabeça Tonta e me embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Tô ficando louco, apaixonado Coração tá machucado Que tanto leva pra casa de amor Saudade parece ser exaíntico Um menino de setenta e doida Pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor, tu pega Mata igual um tiro e sangue no coração Saudade é uma doença, matadeira, caramba de ferro A gente se entrega, a gente abre de ferro e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Uma dose de saudade misturada Com paixão me deixa de cabeça Ponto e me embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Tô ficando louco, apaixonado O coração tá machucado Que tanto leva pra casa de amor Saudade parece ser exaíntico Um menino de setenta e doida Pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor, tu pega Mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, cativo de ferro, cera Cega a gente, a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, cativo de ferro, cera Cega a gente, a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega, a gente se entrega, a gente se entrega Quem aqui balança o povo? Todo mundo doido, todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui balança o povo? Todo mundo doido, todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Olha o lugar por onde passa, todo mundo perde mais Todo mundo mexe, todo mundo vai atrás A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Olha o dedo na boquinha, começando a rebolar Rebolar, 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 rebolar E chama, chama, chama a menina pra dançar Ô dança forró Olha o dedo na boquinha, começando a rebolar Rebolar, 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 rebolar Vem aqui balança o povo, que todo mundo gosta Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo, que todo mundo gosta Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vamos embora Vamos embora, com ações estouradas Ao vivo E quem é que balança o povo, que todo mundo gosta Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo, que todo mundo gosta Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, vem da sua volta Vem! Olha o lugar por onde passa, todo mundo vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Olha o dedo na boquinha, começou a rebolar Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar e rebolar E chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Olha o dedo na boquinha, começou a rebolar Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Todo mundo gosta, tá todo mundo doido, tá todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Regaça, menino! Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Paga! 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 Eu vou mostrar como é que faz Um amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh, 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 oh Olha lá, seu papai, olha o chinelo Renata que gosta desse ritmo Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz na escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Canta conmigação Oh, 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 oh Bora dançar, ao vivo Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti Diz meu bem, porque vai espartir Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro alguém te faça infeliz Diz meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder te imaginei E tão sozinho eu sofri Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Ouve bem, és o meu amor Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti Diz meu bem, porque vai espartir Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não sei se vou me acostumar Não quero que um outro alguém te faça infeliz Diz meu bem, porque vai espartir Diz meu bem, o que foi que eu fiz? Não sei se vou me acostumar A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar pra mim Jamais perder te imaginei E tão sozinho eu sofri Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Ô Bibé, és o meu amor Simbê! Vivendo longe de tu, bebê, tá muito grande a saudade Foi em nome desse amor que eu vim trabalhar em outra cidade Saí do interior pra te dar uma vida melhor Mas o meu coração não se acostumou pra cada dia pior Sei que São Paulo é longe e eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe e eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Vivendo longe de tu, bebê, tá muito grande a saudade Foi em nome desse amor que eu vim trabalhar em outra cidade Saí do interior pra te dar uma vida melhor Mas o meu coração não se acostumou pra cada dia pior Sei que São Paulo é longe e eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe e eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe e eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe, eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Hoje eu vi esse amor que eu perdi E acabou sem querer Renasceu a vontade de ser teu Tá tão linda, gostosa, sublime e charmosa Aí deu dó, aí deu dó A vontade no peito naquele momento falou Aí falou Sinto falta dela, namorar com ela E dos beijos confirmou que ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela Nunca mais tive pra mim uma namorada assim Para sério Hoje eu vi esse amor E eu perdi e acabou E eu perdi e acabou Naquele momento Naquele momento falou Aí falou Sinto falta dela, namorar com ela E dos beijos confirmou que ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela Nunca mais tive pra mim uma namorada assim Sinto falta dela, namorar com ela E dos beijos confirmou que ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela Nunca mais tive pra mim uma namorada assim Sinto falta dela, namorar com ela Olha pra mim uma namorada assim Olha pra mim uma namorada assim Olha pra mim uma namorada assim Quero saber Quero saber aonde foi que eu errei Me deu uma namorada assim De poder voltar atrás Me magoei Me magoei Eu não sei Eu não sei me controlar Quando estás perto de mim E é difícil acreditar E é difícil acreditar Este amor chegou ao fim Não me diga Não me diga não Pois tudo isso Pois tudo isso E você está E você está nos meus planos E você está nos meus planos Eu te amo E é E é E é E é E é E é, e é, e é, e é, e é E eu não sei me controlar Quando estás perto de mim E é difícil acreditar Que este amor chegou ao fim E eu não sei me controlar Quando estás perto de mim E é difícil acreditar Que este amor chegou ao fim Não me diga não A pinga acabou E agora desce outro litro aí Ela foi embora A pinga acabou Tô sofrendo Desce outra dose aí Meu coração está doendo Dentro do meu carro tem um litrão Depois que ela foi embora Estou embriagado de paixão Com o coração na mão Ela jogou tudo fora A minha vida não tem mais sentido Tudo que eu sonhei a vela destruiu Agora o que me resta nessa vida Pra curar essa ferida É tomar pinga de barril A pinga acabou E agora desce outro litro aí Ela foi embora Ela foi embora A pinga acabou Eu tô sofrendo Desce outra dose aí Meu coração está doendo Dentro do meu carro tem um litrão Depois que ela foi embora Estou embriagado de paixão Estou embriagado de paixão Com o coração na mão Ela jogou tudo fora A minha vida não tem mais sentido Tudo que eu sonhei a vela destruiu Agora o que me resta nessa vida Pra curar essa ferida Pra curar essa ferida É tomar pinga de barril A pinga acabou E agora desce outro litro aí Ela foi embora A pinga acabou Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Desce outra dose aí Meu coração está doendo A pinga acabou E agora desce outro litro aí Ela foi embora A pinga acabou Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Desce outra dose aí Se eu bebo No chão Sou um profissional Sou um profissional Pacudinho De carteira na mão Roca só mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional Sou um profissional Pacudinho De carteira na mão Roca só mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Se eu bebo todas É porque tenho dinheiro Sou um pacudinho E não é da conta de ninguém Garçom Traz mais um copo Que é aqui Pro meu companheiro Roca só mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair nesse bar Por favor me deixe Aqui no chão Sou um profissional Pacudinho De carteira na mão Roca só mais uma cerveja Que eu vou afogar essa paixão Sou um profissional Pacudinho De carteira na mão Roca só mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebo Tem gente que não bebo Está morrendo Eu bebo sim 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 Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter o fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter o fim Minha timidez tem que ter o fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos seus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Nos meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo E eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Nos meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu tô pensando no teu filho Fernanda Fernandinha Você é uma flor Você é uma gatinha Você é o meu mel Meu sonho de consumo Pensando em você Eu quase já não durmo Eu quase já não durmo Eu penso na tua boca Você tirando a roxa Me deixando louco Eu gosto da passagem Muitas sacanais Fernanda que viaja Fernanda que dozura Fazendo gostosinho Você é uma loucura É bom, não vem E joga a rapidez Fernanda Fernandinha Solta a brandidez Você é uma gatinha Solta a rapidez Fernanda Fernandinha Meu sonho de consumo Você é uma gatinha Solta a rapidez Fernanda Fernandinha Joga a brej de dez Fernanda Fernandinha Solta a brej de dez Fernanda Fernandinha Meu sonho de consumo Ai minha gatinha Eu tô pensando no teu filho Fernanda Fernandinha Você é uma flor Você é uma gatinha Você é o meu mel Meu sonho de consumo Pensando em você Eu quase já não durmo Eu penso na tua boca Você tirando a roupa Me deixando louco Fernanda Fernandinha Pura tentação É muita sedução Eu gosto da massagem Muita sacanagem Fernanda que viagem Fernanda que dozura Fazendo gostosinho Você é uma loucura E agora vem Joga a rapidez Fernanda Fernandinha Solta a brej de dez Você é uma gatinha Solta a rapidez Fernanda Fernandinha Meu sonho de consumo Você é uma gatinha Joga a rapidez Fernanda Fernandinha Solta a brej de dez Você é uma gatinha, solta rapidez Fernanda Fernandinha, meu sonho de consumo Ai minha gatinha, joga rapidez Fernanda Fernandinha, solta prejidez Você é uma gatinha, joga rapidez Fernanda Fernandinha, meu sonho de consumo Ai minha gatinha Fernanda Fernandinha, meu sonho de consumo DJ Marilson Oh DJ do batidão Detona aí Não entra essa expressão não, meu gabbro Não entra essa expressão não, não entra esse lado Tá ligado, né? Detona aí Morro 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 . Caiteiro, toca o negócio aí, todo mundo aqui vai dançar DJ Marilsa, o DJ do batidão E torna aí 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 Bota pra roubar nessa porra DJ Marilson, o DJ do batidão Não entra essa instrução não, melhor, do profissional que vai destinar Bota pra roubar nessa porra Pisada de Vaqueiro O Vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de Vaqueiro O Vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão, cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher Dos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão, cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher Dos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um risco e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebão, sou cachaceiro Eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá